A CIDADE NO BRASIL 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 Marinette, essa música é pra você. Eu não preciso de declarações O Agent, canta? Pra você, Marinette. Ele tá cantando pra você. Minhas mais sensíveis Palavras Não preciso de um sol se pondo Nem nadar no mar com golfinhos Eu não quero nada assim Eu não quero nada assim Pois com seu silêncio Ouço um coração batendo Como asas de uma borboleta voar A melodia que eu amo ouvir A melodia que me faz sorrir Meu coração bate junto ao seu Eu A melodia que diz que eu Eu te amo Eu... Eu tenho que falar pra ele. Agora! Eu... Eu... Eu preciso da amor! Eu já volto! Foi a música? Não, continua. Eu falo com a Marinette. Não, eu vou. Eu conheço ela como a palma da minha mão.